E hoje eu estou aqui, meus amores, pra revelar mais um segredinho pra vocês diretamente da fonte em Goiânia, fabricante, a partir de 15 reais. É isso mesmo. E aqui tem short, tem vestido, tem conjuntinho de calça, conjuntinho de short, tem vestidinho assim mais curto, tem macaquinho, tem pra todo mundo. Mas antes, vem aqui conhecer minha parceira, que vai me ajudar hoje a falar um pouco da loja. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, loja maravilhosa. Um achadinho aqui, perfeição que você encontra aqui nessa loja. E coisa boa é encontrar roupas diretamente do fabricante, né? E de qualidade, né, Karine? Pois é. E vamos começar aqui, então, Karine, pelo primeiro modelo. Vai falando um pouquinho deles. Pessoal, olha esse modelo com manguinha 3 quartos, olha esse detalhe no babadinho. Que perfeição esse vestido. Olha, tem a faixinha também do próprio tecido. E as peças aqui são a partir de 15 reais, né, Karine? E agora o tecido, esse tecido aqui, ele veio com tudo, veio pra ficar, todo mundo ama. Por quê? Não encolhe, não amassa, não dá bolinha. Lavou, tá pronto pra vestir, né? Isso, isso mesmo. E olha esse outro modelinho, olha, gente, esses botões. Tem feito demais. Dá um charme na peça, perfeição. Olha que lindo esse vestidinho, com o babadinho. Olha o babadinho aqui também. E esse aqui atende o público modo evangélico, ele é mais comportado também. Mas tem pra todo mundo. Ah, e tem de manguinha, tem aqui. Tem de alcinha também, que é esse aqui. Agora esse aqui não pode faltar, tem que ter, né? Não, esse aqui é o cargo-chefe aqui da loja. Olha que perfeição, ciganinha, calcinha com regulador, babadinho na manga, olha, decote, perfeição em vestido. E o melhor de tudo, pessoal, você não precisa sair daqui pra comprar em outro local. Vocês estão vendo que aqui tem um pouco de tudo. Tem até saia também. Com certeza, Karine. Aqui tem de tudo nessa loja, hein? E essa saia é maravilhosa. E eu sei que vocês vão me perguntar, Karine, tem transparência? E aí, Aline, não tem, né? Não tem, gente. A gente garante isso pra vocês. Não tem, não tem transparência, não encolhe, não marrota. E o diferencial aqui, vem conhecer. É porque aqui você pode escolher a cor, do jeitinho que você quiser. O modelo também. Aqui nós temos short no alfa e ataria. Olha só isso, a coisa mais linda. A costura, acabamento, tudo impecável. Ninguém reclama, todo mundo ama, né, Aline? É porque são peças de qualidade, pessoal. Peças de qualidade que você encontra aqui nessa loja maravilhosa. E os tamanhos? Tamanhos do M ao extra G. Pra alguns modelos. Gente, olha só que legal. Você pode montar o conjuntinho também. Nós temos o short. E aqui nós temos esse blazer, que ele ficou lindo demais, né? Não, e inclusive esse blazer aqui também que eu estou vestida. Tá no look da loja, né? Bem vestida. Uma peça de qualidade que você pode colocar um preço, né? Uma porcentagem bem grande aí na sua loja, que você vai vender bem. E você usa qual numeração? Esse aqui que eu estou vestida é o M. Gente, é o M. Ainda ficou um pouco folgado, porque aqui a modelagem é padrão. O M realmente veste M, G, veste G também, né? E os preços? Como tá funcionando, Aline? Karine, olha, os preços são a partir de 15 reais. Preço máximo aqui da loja é 65 reais no atacado. E tudo vai variando. Cada roupa aqui é um preço. Tem tudo no catálogo específico direitinho. As cores, pessoal, escolher. Aqui, Aline, atende também chamada de vídeo. Quero ver todo mundo ligando aí, viu? Tende, já atende chamada de vídeo. Aqui, o diferencial aqui da Made in Modas Closet é porque você pode escolher as cores também. Tá? As cores, os modelos. Vai tudo do jeitinho que você quer. E aqui tem muitos modelos. Gente, para tudo, para esse aqui. Olha só o tanto que ficou perfeito. E eu já tô vendo aqui que não é aquele modelo quadrado, não. Vocês fizeram aqui atrás uma costura que dá uma cinturada, né? Isso. Uma costura que dá bem uma cinturada. A mulher fica bem elegante e chique. E olha só o charme dele aqui na frente. Esse aqui tá quanto, Aline? Esse aí tá 50 reais, Karine. Gente, agora o pessoal vende um desse aqui de 120 reais. Então, tudo aqui na loja dá pra lucrar mais de 100%, né? Dá pra lucrar mais de 100% e é venda garantida, né? Aline, pode mostrar isso aí pro pessoal agora. Olha, pessoal, esse modelo aqui é o macaquito. Ele é manga morcego. Olha que perfeição. Aqui, o elástico, decote V. Atrás, ele tem essa amarração aqui e esse decote também. E o valor, Karine? Quanto? 35 reais. Esse aí, 35 reais. E em variedade de cores também, né? Tem muitas cores, muitas cores, pessoal, dele. Agora, tem algo aqui que tá super em alta, até porque o pessoal tá viajando bastante, tão indo pra praia e super combina também, que é conjuntinho, né? Nossa, olha o conjunto. Gente, esse aqui, pode tirar print que vai vender esse, né? Vai vender bastante esse conjuntinho aqui, maravilhoso. E olha, gente, esse detalhe aqui do shortinho, olha, com esse barbantinho de cinto. Olha, é tudo bem feitinho, bem costurado. São peças de qualidade, olha aqui esse cropped, ele tem o bojo também, tá? E quanto, Aline, esse? Esse aqui tá 35 reais. Gente, são duas peças nesse preço, eu acho muito barato. Quem consegue fazer é só quem fabrica mesmo, né? Quem fabrica. Olha, muita gente da região 44 já compra aqui pra vender na 44 mesmo. Então, nós estamos indicando o lugar certo, né, Aline? Lugar certo pra você comprar e ter sucesso nas suas vendas. Agora, esse aqui é outro vestido que ele vende sozinho, né? Esse é muito lindo, gente. E esse vestido aqui, ele se vende, como a Karen disse, sozinho. Porque é um vestido que você pode usar pra todas as ocasiões, né? Olha aqui, esse cintinho aqui, ó, do próprio tecido. Essa manguinha aqui também, o babadinho. E ele tem várias cores também, gente. Esse vestidinho tá apenas 35 reais também no atacado. E olha só, mais uma opção. Esse aqui já mudou o estilo da manga, né? Isso, esse aqui é uma manguinha longa, né? Olha aqui esse detalhe aqui, gente. Ó, detalhe no lastec, maravilhoso também. E o cintinho também do próprio tecido, por apenas 40 reais no atacado. E lembrando que as peças são super trabalhadas. E aqui tem muito modelo. Não tem como dizer, ah, só tem isso. Não tem, né? Não, tem muito modelo. E aqui tem muita variedade, gente. E ela envia pra todo o Brasil, tá? A partir de quantas peças? Dez peças, carinha. Ah, não? Pouquinho demais, né? Pouquinho demais. Olha, você pode escolher do jeitinho que você quiser, gente. Mas compre mais de dez, então. Isso, porque tem muita variedade aqui nessa loja, gente. Agora, para tudo pra esse conjunto, gente. Esse aqui vocês precisam levar, né, Aline? Com certeza. Esse conjunto maravilhoso, esse cropped. Olha, com detalhe em lastec, manguinha curta. Perfeição. E olha, com essa saia. Olha que lindo, gente. Saia babado, três marias. Agora, imagina isso no corpo, né? Pois é. E as cores que tem? Não, gente. Lindas as cores, gente. Agora, vem mais pra cá, pra esse lado. Olha só, nós temos aqui também, esses shorts aqui, Aline. Qualquer um desse aqui, 15 reais, né? Isso. Qualquer um desses aqui, 15 reais apenas. Gente, 15 reais com elástico. Vocês sabem que na 44 o pessoal já vende por 20. Isso. E aqui vocês vão comprar de 15, né? De 15 reais. E aqui outra variedade também. As variedades de cores também estão muito lindas. Tendência, né, essas cores. Isso. Toda semana chega novidade também pro pessoal, né? Isso. E aqui eles trabalham com tamanhos. Tem peças que vestem até o estragir aqui na loja. Isso, até o estragir. Tem alguns modelos que vestem até o estragir. Agora, o preço desse aqui, Aline, o quanto? Gente, vocês vão acreditar. É verdade, viu? 35 reais. 35 e ele tá caprichado, né? Ele tá. Gente, olha esse detalhe aqui. Que mimo de botões. Todo botãozinho de pezinho. Tudo pregado à mão, ó. Com maior delicadeza e amor, carinho desse mundo pra vocês. E o legal é que aqui vocês vão receber as peças assim, ó. No saquinho, dobrado, cheirosinho, passado. Só no ponto de você entregar pro seu cliente. Alguns vestidos que não conseguem no saquinho porque já é mais tecido, né? Isso. E aí não vai dar aqui. Mas, gente, olha só a qualidade. E nós temos esse conjunto aí que é qual, Aline? Esse conjunto aqui, pessoal, olha. É do cropped. Olha esse cropped. Que diferente. Olha. Ele já vai com o bojo esse, né? Isso, tem o bojo. Tem essa amarração aqui atrás. E olha. Aqui do lado a calça. Olha essa calça. Pantalona. Que perfeição. É o pantalona mesmo, viu, carinho? Ela é bem solta. Bem solta. Eles não economizam tecido, não, né? Tem o bolsinho também. E o preço? Quanto? R$65,00. Gente, esse conjunto são duas peças nesse preço. E só lembrando que aqui ela é uma das mais baratas que tem na região da 44. Nem adianta você ir procurar em outro local, né? É, porque é fabricante, né? Isso mesmo. Então, o fabricante vende mais barato. E agora, o que mais nós temos aqui? Nós temos outro conjuntinho. Isso. E fora tudo isso que nós estamos mostrando, tem muito mais pessoal no catálogo, né? A gente não consegue mostrar tudo. Tem muito mais. Essa loja, como eu falei pra vocês, é uma loja bem completa. Então, assim, o pedido mínimo é 10 peças, como a gente já havia falado. Mas não tem como você entrar em contato com essa loja e não levar mais 10 peças. E a forma de pagamento também? PIX, transferência, depósito ou se você tiver aplicativo PicPay, mercado paga, eles mandam o link do cartão de distância. Ah, não, gente. Tá fácil demais comprar aqui, então, né? Fácil demais. E agora, esse conjunto? Esse conjunto aqui, Karine, é de uma regata, olha. É regatinha com alcinha, ó. Alcinha com regulador, tá, gente? E a bermudinha. Olha que lindo essa bermudinha. Detalhe, no elástico. Por apenas R$35,00 no atacado. E outro? Esse que vai mudar o preço ou não? Esse aí, Karine, esse aqui tá R$40,00. Detalhe em botões, olha que lindo. Uma bermudinha também. Esse aqui pega mais tecido também, né? Isso, olha a golinha dele também. Tudo muito trabalhado, tá, pessoal? Lembrando que pra comprar é super fácil, é só você chamar no WhatsApp que fica passando no vídeo. O link também fica na descrição. Aqui tem uma equipe preparada pra atender todo mundo o mais rápido possível também, né? Isso, mais rápido possível. Atende a chamada por vídeo. Isso, e olha aqui esse lindo conjunto aqui, pessoal. Modelo novo, inclusive, aqui da loja. Olha que perfeição. E atrás tem um lasteque. Olha que lindo. Essa bermudinha também. E esse conjunto tá R$45,00 no atacado. E todas as roupas aqui, pessoal, vestem super bem. Tem foto na modelo. Vocês podem usar a foto também, né, Aline? Pro pessoal divulgar aí o WhatsApp, Facebook, pra vocês já irem vendendo. E o endereço aqui da loja? Então, a galeria Chão Peixoto, loja 4. A referência, gente, ponte de referência ao lado do posto de gasolina aqui na 44. E se tiver perdido, pode pedir a localização também. Vocês correm lá na rua, né? Fala, vem aqui. E vai lá chamar o pessoal, né? Todo mundo sabe, né? Que é loja de sucesso, então todo mundo sabe. Muita gente já conhece, mas pra você que é novo, entre em contato com a loja, faça o seu pedido. Se você não consegue vir até Goiânia, não se preocupe que você vai recebendo o conforto do seu lar. Ainda vai economizar muito mais, né? Com certeza. E do jeito que você pedir, é o jeito que vai chegar. E aí, tem mais alguma coisa que você queria falar pro pessoal? Então, pessoal, entre em contato com a loja, que é sucesso nas vendas. Vocês vão vender muito mesmo, porque são peças de qualidade, né? Então, peças de qualidade, você vai ter clientes, seus clientes vão gostar e você vai vender mais. E barato, viu? E o menor preço, né? Isso mesmo. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela parceria. Obrigada a você, Karine. E nós ficamos por aqui, aguardando todos vocês. Beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho